Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindos ao primeiro vídeo de loja aí da nova temporada, tá? É, tomara que venha alguma skin aí referente à nova temporada, eu tô muito ansioso. Antes eu queria pedir o like pra vocês, metralha o like pra fortalecer. Quem é novo, caiu de azadelta, inscreva-se, ativa o sininho e não esquece a tag, tá, rapaziada? Hoje eu já fiz um sorteio do passo de batalha, amanhã eu vou estar fazendo mais um sorteio do novo passo pra quem usa a tag Faísca na loja, beleza? Beleza? Loja atualizada com sucesso, aqui nós temos todos lá e voltando pra loja por 500 V-Bucks. Muito top, nós temos boneco de teste voltando por 1.200, ele tem dois estilos, tem o estilo dele de fibra de carbono, não tá aparecendo ali, não sei porquê, só dá... Ah, agora sim apareceu, da hora, da hora. Gente, Kokuru tem a picareta dele por 500 V-Bucks, também tem o efeito aí, é... fibra de carbono. Continuidade, teste de colisão, só tem esse estilo aí por 300 V-Bucks. Grafiteiro, tóxico, voltando pra loja por 1.200 V-Bucks. Enxadoreta, extra, estradareta por 500 V-Bucks. E é isso aí, rapaziada. Continuidade, nós temos pacotão da Silenciosa, skin extremamente tryhard, tá, os tryhard usa muito ela. Recebendo esse novo estilo aqui, sombrio, muito top também. Picareta dupla, envelopamento por 1.200 V-Bucks, pra mim que já tem o envelopamento, tá. Ela separada aí já é 1.200, a picareta por 500 e o envelopamento 300 V-Bucks. Já na loja de área, Críptico, voltando, ele que tem dois estilos, tem um estilo aí... É como se fosse água e fogo, né, mais ou menos, não sei. Mariana, essa skin, eu acho ela muito linda, porque ela tem esse efeito aqui, o cabelão dela, olha, a tanca é linda. Eu gosto demais dela, eu tenho ela, ganhei de presente, 1.500, ritmo do ombrinho, 500 V-Bucks, extraterrestre, 500 V-Bucks, pugilista por 200 V-Bucks, chamado pra batalha, 200. Ok, os defaults continuam na loja e tem esse pacotão novo aqui, né, rapaziada, que é o pacotão do Salve o Mundo que veio pra loja. Na verdade, já tava na loja aí, mas eu vou estar mostrando pra vocês, vem o clube do Passo de Batalha, vem esse robôzinho aqui da hora, o Popobótico, ele parece o Homem de Ferro aqui num estilo mais primitivo. Temos a mochila e a picareta dele aqui por 50 reais, tá, é um pacotão aí que vem o Salve o Mundo, eu acho que compensa demais pra quem não tem o Salve o Mundo. Mas nada mudou, né, gente, tem o Passo de Batalha que tá incrível, acho que vocês já viram as skins aí, ó, eu postei um vídeo. Gente, é isso aí, eu queria muito agradecer vocês, cada um de vocês, e pra quem ficou até o final aí, comenta aí, nova temporada, que eu vou estar sabendo quem assistiu até o final só os mitos. Muito obrigada pra gente, cada um de vocês, falou, valeu e fui!